Oi pessoal, eu tô bem com vocês, eu estou no meu canal Dicas da Nini E hoje eu vou fazer slime com colas metalizadas E esse vídeo é do terceiro vídeo da nossa maratona de slimes E gente, eu tava indo comprar meu material escolar e olha o que eu encontrei Vou pegar aqui, várias colas metalizadas Eita, olha, são metalizadas, elas são muito, muito lindas Então já desliza, inscreva no canal então, vamos começar Gente, eu vou fazer de duas cores e de dois tipos diferentes de fazer Uma eu vou fazer com água bricada e bicarbonato de sódio e outra com água e borax E eu escolhi essas cores, esse azul que é muito lindo E esse marrom que parece chocolate Muito lindo Não sei se dá pra ver, mas ele é metalizado Muito lindo Então vamos lá A gente vai colocar as colas dentro do recipiente Gente, olha que cola mais linda Agora eu coloquei água nos tubinhos e eu vou jogar aqui dentro pra diluir um pouco Porque elas são, elas são meio diferentes do que a cola branca Agora nesse azul eu vou jogar água com borax Olha gente, ele fica mais claro Olha Gente, eu vou jogar mais Agora tá virando Já coloquei o azul no potinho porque foi fácil Gente, agora a gente vai fazer o nosso outro slime A gente vai usar a pele cabana de sódio e a água bricada E a água bricada Obrigada Eu já estou ficando mais grosso Olha como está ficando Só vou jogar mais um pouquinho Vai ficar muito legal Olha, está virando Esse ficou muito bom Mas ainda ele está muito bonito também Mais um Até aqui Vamos ver E tem que ficar mais Olha Ficou também muito bom Coloque aqui nos comentários Qual dos dois slimes você mais gostou Eu gostei mais do marrom Ele ficou mais elástico E a cor eu preferi o azul Então espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixem muito like Me sigam em todas as minhas redes sociais Me inscrevam no Instagram Tudo de casa da minha Beijo, curtei, lança Bracinho, tchunzinho Tchau, tchau Tchau